Começa na sexta mais uma edição da Expo Agro. A União Ruralista Rio Doce aposta nas atrações para cativar o público de toda a região leste. A aposta dos empresários é de comércio forte nos 10 dias do evento mais aguardado do mês de julho. A Expo Agro 2022 apresenta uma característica diferente das outras edições, que foram as condições estruturais do parque. Segundo os organizadores, depois de dois anos de parque praticamente fechado, sem acontecer nenhum evento por causa da pandemia, as dificuldades para a limpeza e manutenção dos galpões e também de toda a área do parque de exposições foram enormes. E esses desafios estão prestes a serem superados quando a maior festa do interior começar. Tivemos muita dificuldade para limpar o parque todo, como vocês sabem e conhecem, é muito grande e nos trouxe grandes problemas nessa última enchente. Então a expectativa nossa da União Ruralista é a melhor possível, porque toda a diretoria está empenhada em promover uma grande exposição. A festa movimenta cerca de 300 mil pessoas e pode bater o recorde de visitantes este ano. De olho neste público, os estandes e barraquinhas aos poucos ganham forma. O que não falta é novidade este ano. A gente vai trazer para cá uma modernidade, uma rapidez, uma agilidade no atendimento, um drink de qualidade, de procedência. Então, tipo assim, quem vir aqui nos visitar pode ter certeza que vai estar levando um produto de altíssima qualidade, até mesmo pelas nossas referências na cidade. Primeira vez que a gente está participando da Expo Agro, nós somos filhos da cidade. O pessoal do evento está acreditando muito nos tempos ários da Expo Agro, que o pessoal de Valadares vinha para cá, trazia os bares e restaurantes para cá. Eles estão apostando muito nessa proposta, porque depois de dois anos sem evento, a gente acha que o pessoal vai vir prestigiar. Essa é a nossa expectativa, é muito positiva. Além dos shows, palestras e estandes temáticos, a 51ª edição da Expo Agro tem novidade no leilão de gado de corte. Na realidade, nós vamos fazer quatro leilões, mas o primeiro no domingo de gado de corte é da União Ruralista. Esse leilão terá uma diferença dos demais leilões já realizados aqui em Governador Valadares. Nós sempre fazíamos leilões presenciais. Com a pandemia, resolvemos fazer esse leilão misto, virtual e presencial. É um gado excelente, são 1.500 bois, tudo boi de corte, fêmeas também de corte. E nós acreditamos que terá muito sucesso esse leilão, porque é coisa nova na região. E a expectativa nossa é a melhor possível. Vai ter gado aqui e também nos pastos. Metade do gado aqui dentro dos nossos currais, que passarão pelo picadeiro para ser leiloado, e metade pela televisão. Esse gado todo, que vai ser passado na televisão, é um gado que foi vistoriado por uma equipe nossa, foi fiscalizado, foi filmado, foi pesado e foi carimbado. Então, o produtor que quiser se dirigir aqui domingo, almoçar conosco e comprar algum lote, ele pode ficar tranquilo, que ele receberá tudo de acordo com o mando figurino. O Sindicato Rural oferece este ano oito cursos com diversos temas. A ideia é diversificar o conhecimento para o homem do campo. Dois cursos de drone, um curso de tratorista, operação e mecanização, porque o curso de tratorista vai de dois modos. Ele tanto opera, depois ele tem que aprender a guiar o trator e depois operar. Um curso de derivados do leite e o curso de bem-estar animal, que ainda tem até vaga para ele. Duas oficinas de aprimoramento, dia 9 de julho, sábado, horário de 8 às 12 horas, de 13 às 17. Derivados do leite, que é o queijo coalho, e derivados do leite com o doce, corte. Também haverá aqui um seminário, que é o tema Manejo e Recuperação de Pastadas Degradadas, com o uso de práticas conservacionistas de solo e água. Está muito, porque tem a ver muito com o manejo, digamos assim, ecologicamente equilibrado. No dia 8 de julho, sábado, horário de 16 horas. A cada ano, a montagem da maior festa do interior gera uma renda extra para mais de 5 mil pessoas, com empregos diretos e indiretos. Para agregar mais valor à exposição, está de volta a vaquejada. O pessoal vem para conhecer as atrações dos animais, os julgamentos, a própria vaquejada, o timpene. Então, durante o dia vai ser bem concorrido aqui a vinda do pessoal. A gente está esperando muita gente, se Deus quiser.